E aí galera, aqui chegou a nova Veloz AZ1 Vem conhecer comigo, com minha maquininha aqui da Veloz Tá aí galera, ela, a Veloz AZ1 O pessoal aí tava ansioso esperando a primeira AZ1 aqui de São Paulo A chegar no estado de São Paulo Bonita, bem acabada, vamos iniciando aqui, vamos pela frente O farol, vem com a lâmpada de LED, muito forte, gostei dessa lâmpada Bastante forte, vai iluminar bastante Olha o pisca dela, a carenagem aqui é estilo da BIS Com o pisca avançando, saindo pra fora da carenagem Olha que bonito esse disco de freio dourado Dourado, com a pinça dourada As rodas, aro 17, preto, na cor preta Vamos aqui pra lateral dela, lateral direita Bonitinho, era bem acabado É um vermelho Ferrari Olha o protetor de escapamento, vem escrito a Veloz Muito bem acabado A Veloz AZ1 Suspensão traseira com regulagem da tensão da mola Tem um, dois, três, quatro níveis Cinco, cinco níveis de regulagem Pedal de partida, ela tem partida elétrica Partida elétrica e pedal O painel dela, galera, marca 140 Vamos acender aqui o painel Ela marca 140, indicador de marcha Indicador de combustível Ela vem com esse acabamento Também sistema anti-chave mista Que você fecha pra não ter acesso ao contato Aqui você vê, tem uns ímãs que abrem Aí abre pra você ter o acesso da chave ao contato A Karenagem tem essas entradas também Gostei aqui do plástico dela Nossa, muito parecido com o plástico da Honda Muito de boa qualidade Esse plástico Entrada USB na frente aqui Bacana, igual da Jet 52X Aqui é de acender a lâmpada do painel e do farol Ela tem, perceberam aqui, ó Ela tem uma posição de pilotagem Bem confortável, eu gostei dela E outra coisa, galera Eu achei ela mais alta Ela é mais alta do que a Jet Olha o apoio pra o garoto Igualzinho da Bisa, hein Bonita esse apoio A claveirinha dela Lanterna Piscas O lado esquerdo da moto Ela tem quatro marchas Semi-automática Essa entrada aqui é pra regular a marcha lenta Isso é bom, ajuda bastante Na hora da manutenção O afogador Aqui que ela não tá bem montada A gente só Pegou uma pré-montagem aí Que eu já tava ansioso pra mostrar aí pra vocês Galera, outro diferencial dela Ela vem com rodas aro 17 na traseira Então galera, ela vem com aro 17 na traseira da Jet É 14, aro 14 Isso aqui já deixa ela um pouco alta Um pouco mais alta do que a Jet Porta capacete dela O banco Achei ele um pouquinho duro Achei ele um pouco duro Não sei se é porque tá nova Com o tempo dá uma maciada Vamos abrir aqui o banco O porta capacete é bem fundo Grande o tanque De quatro litros Capacidade pra quatro litros Grande, ó gente Cada um capacete Dá pra pôr uma capa de chuva aí tranquilo O acabamento aqui, ó Esse apoio tá bonito A Veloz gosta de divulgar o nome dela, hein Tem pra todos os lados Tá veloz Então, ó O próximo vídeo, galera Na sexta-feira Já eu pilotando ela Fazendo o teste Acelerando ela aí no máximo Mas dá pra ligar ela Outra coisa aqui Retrovisor quadradinho O freio dela não é combinado É freio adiante na dianteira E tambor na traseira Vamos ligar ela aqui Vamos dar uma partida nela Fotorzinho suado Para o arrapamento Vamos ver o farol dela Farol bastante forte Farol baixo, farol alto Bastante forte aí o farol dela, hein Tá bonitinha O Alif já andou nela O Alif do canal Garage 4 Tempos Diz que ela anda bem Amanhã Na sexta-feira À tarde Só passar aqui no canal Ativa o sininho Vou fazer o teste Acelerando ela aí no máximo E pra semana que vem Eu vou tirar o racha Com a jet Aquele rachinho aí com a jet Pra vocês verem Qual que anda mais A outra coisa aqui Ela tem esse acabamento aqui Uma entrada de ar Também Olha o painel dela Vamos engatar as marchas Vai acendendo aqui Vermelhinho Bonito Ficador de marcha Pra frente adianta Pra trás V2 Vai chegar o ponto novo Gostou do vídeo? Gostou da Z1? Tá aí a Velói da Z1 Valor Marcos R$ 6.990 Ela é R$ 400 mais barato Do que a Shinerai Jet Quer comprar? Meu WhatsApp está aí embaixo Parcelo no cartão de crédito Parcelo no cartão de crédito Doze parcelas de R$ 6.99 Sem entrada Envio pra todo o Brasil Mediante pagamento de frete Só me chamar aí no WhatsApp A Velosa Z1 A primeira a chegar aqui em São Paulo Canal Marcos R$ 6.990 Tem de tudo, hein gente? Gostou da motinha? Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Aqui tem muita novidade Sobre o mundo de motos Então é isso aí galera Próximo vídeo Na sexta-feira Eu vou fazer Acelerando ela no máximo Pra gente ver A velocidade final dela Como sempre Fé no Pai Que o mal cai O que nos une É maior do que o que nos separa Fé em Deus sempre Se inscreve no canal Deixa o like Ó Motosão É grande Parece que vai andar bem É isso aí A Velosa A Z1 Tchau Música Música O que é isso?